Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um texto sobre arrebatamento. Esse é um texto que se encontra em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, e é um texto bem difícil de se estudar, por causa de vários motivos. O primeiro motivo é por causa das interpretações tendenciosas, por causa do arrebatamento secreto, como vocês sabem. O segundo motivo que dificulta estudar o texto são os erros de traduções, mas graças a Deus a gente tem o grego, a gente tem os aplicativos que facilitam a gente a estudar, e o mais importante de tudo não é nem tanto os erros de traduções, e sim a contextualização de todo o capítulo. É importante ter a tradução correta, é importante arrumar as palavras, ajustar as palavras que estão traduzidas erradas, por causa das Bíblias atualizadas. Eles atualizam a Bíblia, mas não segundo o grego. Atualizam segundo as escolas de teologia. Então eles inserem palavras no texto, dando a entender outra coisa que jamais estava na mente do escritor. Então nós vamos estar vendo isso daí também. Vocês sabem que não tem como ver tudo isso de uma vez só. É muitos detalhes, são muitos detalhes, ainda mais que tem que conectar com os profetas, que eu considero mais importantes, mas eu vou estar mostrando alguns versos. Outros versos que nós vamos estar lendo, mas não vamos estar estudando nesse vídeo, eu vou mostrar em outro vídeo, ok? Então nós vamos fazer duas leituras, através de duas traduções, e eu vou explicar para vocês. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, no verso 1, nessa tradução, diz o seguinte, Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, um, dois, quer por palavra, três, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o ministério da iniquidade já opera, somente a um que agora o detém, até que seja posto fora. Isso é o que diz nessa tradução, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Até aqui. Eu vou estar lendo outra tradução. Não vou estar lendo tudo, mas eu vou estar lendo só onde tem diferença. Olha o verso 7 dessa tradução. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo? Verso 8, né? Então, no verso 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já trabalha. Aguardando, quem é que aguarda? O mistério da iniquidade. Aguardando, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, aqui, um está detendo e o outro está sendo detido. Na outra tradução diz, verso 7, Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém até que seja posto fora. As duas traduções, elas estão erradas, porque está faltando palavras aqui no meio dessa tradução e tem palavras que não existem e que estão aqui no meio. Isso, irmãos, são atualizações de Bíblias, tipo Almeida, revista atualizada, corrigida, não do grego, mas de escolas, de pastores que têm influência para ter poder para fazer isso, né? Para traduzir a Bíblia de novo. Vocês veem que o texto aqui, o verso 7 dessa tradução, está diferente do verso 7 da outra tradução. E por que acontece isso? Para induzir o texto a dizer algo que a Bíblia não está dizendo. Parece que Paulo já previa essas coisas, porque no começo da carta, ele fala assim, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Era como ele ensinou a igreja a pensar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse enviada de nós. Com certeza Paulo enviou essa carta aqui para a igreja, mas não enviou essas palavras, todas essas palavras para a igreja. Porque o texto iria se contradizer. E as pessoas que usam esse texto para falar de arrebatamento secreto, elas usam com uma incoerência muito grande. Eu vou explicar onde já começa a incoerência. Primeira incoerência, primeiro fato, que eu vou mostrar aqui é fato, não tem como contradizer isso, é desconhecer o chamado dia do Senhor. É o que Paulo está falando aqui, que não vos moveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós. Como se o dia do Senhor estivesse perto, estivesse chegando. Agora, o que é o dia do Senhor na mente do apóstolo Paulo, que lê os profetas? Verso 1, ele diz, Aqui Paulo está falando quanto a vinda do nosso Senhor Jesus e através da vinda acontece a nossa reunião com Ele, nós rogamos. Contexto contínuo, olha, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Isso se refere ao quê? A vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Ele se colocou junto. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Esse dia do Senhor é a vinda dEle. E através da vinda acontece o quê? O arrebatamento da igreja. É isso que Paulo está falando. Mas revistinhas da Assembleia de Deus e homens que também não são da Assembleia de Deus dizem o seguinte, no texto, olha como é incrível. Ora, quanto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda é uma coisa. E a nossa reunião com Ele é outra. Eles separam. No mesmo texto, eles separam essas duas coisas. Com qual autoridade? Nenhuma, nem no português. Rogamos-vos, irmãos. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus na mente desses homens é quando Ele vem a segunda vez com a igreja, que já foi arrebatada. E a nossa reunião com Ele, que Paulo falou em segundo lugar, seria o arrebatamento da igreja. Vocês perceberam que isso está fora de ordem, caso Paulo tinha isso realmente na mente? Paulo tinha que ter escrito, ora, irmãos, quanto a nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo e depois a vinda dEle, a nossa vinda com Ele, rogamos-vos. Mas ele não está falando isso. Ele falou, quanto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Ele vem. Aí o que acontece? Nas nuvens seremos arrebatados até Ele. E a nossa reunião com Ele, rogamos-vos. Porque esse é o dia do Senhor. Agora, de onde Paulo tirou o dia do Senhor? Dos profetas. Pegue aí, na sua casa, todas as vezes que aparece o dia do Senhor e olhe os contextos. Você vai ver que a vinda do Senhor Jesus Cristo é a reunião dEle com o seu povo. E aonde que tem arrebatamento secreto? Não existe. Eu só crio um arrebatamento secreto se eu ler somente as cartas de Paulo, descontextualizar os textos, pegar somente, fazer a coleta somente dos textos que eu acho conveniente para mim e ainda torcer esses textos que eu pego. Quanta coisa incoerente eu tenho que fazer para sustentar o arrebatamento secreto? E ainda existem outros textos que eles fazem o mesmo processo para querer dizer que esses textos estão corroborando com esses. E não está. não tem como você separar as coisas aqui. Então, por esses motivos se torna difícil de explicar as coisas. Porque você tem que desfazer as incoerências que colocam no texto. Você entende o que eu estou falando? Não tem como separar aqui a vinda do Senhor Jesus Cristo sendo uma coisa. Nossa reunião com Ele sendo outra. Fora de ordem. E depois ainda Paulo fala para ninguém se mover do pensamento, do entendimento. Por que ele está falando isso? Não faz sentido, não é? A gente tem que olhar para o que está evidente. Olha o contexto. Vamos ler de novo. Ora, quanto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como enviada de nós, como fosse enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. Isto o quê? Você tem que se perguntar. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que através dela acontece a nossa reunião com Ele e que é o dia do Senhor. Essas três coisas são uma por causa do contexto na leitura. Seja fiel com o que está lendo. Ninguém de modo algum vos engane, porque ia ter pessoas tentando te enganar. porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Outra coisa que as pessoas fazem que no meu entender é uma infidelidade muito grande. Falar que a palavra apostasia é o arrebatamento da igreja. Esse é um dos piores absurdos que eu ouvi no texto. A palavra apostasia significa afastamento. Então, é a igreja sendo afastada dessa terra e indo se encontrar com o Senhor Jesus. Então, Paulo está falando assim, supostamente, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus, nossa reunião com Ele e o dia dEle, né? Antes que venha o afastamento da igreja, o arrebatamento dela para o Senhor e seja revelado o homem do pecado. Ou seja, a nossa reunião com Ele não vai acontecer antes que venha o afastamento da igreja, o arrebatamento. Entendeu? A nossa reunião com Ele vai acontecer, não vai acontecer antes que a igreja seja afastada para os altos para encontrar com o Senhor. Eu não sei o que estão querendo, qual é a mentalidade. Eu só sei que isso é uma é uma incoerência enorme, tremenda. E a palavra apostasia que falam que no grego não significa apostasia, mentira. Pode fazer a pesquisa. Pessoas falam que a palavra apostasia não se refere a um afastamento da fé e sim um afastamento de qualquer coisa. Ou seja, afastou, você pode ser afastado de alguém, você pode ser afastado para outro lado, você pode, não significa um afastamento da fé. Mentira. Aqui, a palavra apostasia, não só aqui, mas no Novo Testamento, ela é usada unicamente para falar do afastamento da fé. E de onde Paulo está dizendo isso? De onde ele está tirando o homem do pecado, o filho da perdição, o dia do Senhor, dos profetas. Se você coloca o profeta Daniel aqui, como de fato Paulo está falando do profeta Daniel, você jamais encontra arrebatamento secreto nem arrebatamento midi. Sim, você vai encontrar o arrebatamento no final, no dia do Senhor. Aí, Paulo fala o seguinte, olha como Paulo está falando do profeta Daniel e as pessoas não se dão conta. Raramente eu vejo alguém lendo 2 Tessalonicenses 2 e se lembrando de Daniel. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá antes que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração e que se assenta no santuário de Deus. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, querendo ser igual a Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia todas essas coisas enquanto estava convosco? Paulo está falando, lembra que a gente estudava isso? Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém. Aqui tem as coisas que eu queria falar nesse vídeo, só que eu não vou ensinar nesse vídeo. Aqui Paulo está falando, pois o mistério da iniquidade já opera somente há um que agora o detém até que no meio venha a existir. A palavra meio está aqui no grego e a palavra venha a existência também está aqui no grego. Venha a surgir, venha a acontecer. Mas aqui colocaram, até que seja afastado. Por que fizeram isso? Para dar pé para o arrebatamento secreto, mas no grego não está isso. Aí Paulo fala, então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Isso está no profeta Daniel. O homem do pecado é o chifre pequeno de Daniel 7, de Daniel 8 e que está sendo explicado em Daniel 9, 10, 11 e 12. Olha as expressões que está aqui. Um homem que se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de adoração, querendo ser igual a Deus. Sabe de onde Paulo está tirando essas coisas? Eu vou mostrar para vocês. Aí vocês vão ver a falta de ler os profetas, de contextualizar as cartas de Paulo com os profetas. Daniel 11. Vamos ler Daniel 11. Vocês sabem que Daniel 11 é a explicação de Daniel 8 e que o chifre pequeno de Daniel 8 está conectado com o chifre pequeno de Daniel 7. Olha, até isso eu tenho que ficar explicando nos vídeos porque as pessoas não entendem isso e tem irmãos que mesmo explicando não entendem. Em Daniel 7 vai ter um chifre pequeno, vai ter ali que ele vai fazer guerra contra o povo de Deus durante três tempos e meio, só. E depois vem um ancião de Dias e faz justiça aos santos. Em Daniel 8 vai ter toda aquela visão que você precisa visualizar quando eu falo Daniel 8. Você tem que saber a visão. É obrigação sua se você estudou arrebatamento secreto. Quando eu falo Daniel 8, você visualizar o carneiro, o bode, os quatro chifres, o chifre grande, depois o chifre pequeno. Visualizar tudo isso. É as coisas que estão escritas ali. E depois você, quando eu falar Daniel 11, você saber que está explicando Daniel 8. Aí Daniel 11, está explicando Daniel 8, a gente vai para Daniel 12 e fala, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe do povo, falar que vai haver ressurreição, vai haver vida eterna, vai haver, uns vão ressuscitar para a perdição eterna, outros para a vida eterna, vai haver julgamento, vai haver o cumprimento da visão, das maravilhas. O anjo pergunta para o outro, quando acontecerão essas maravilhas? O outro responde, depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Conectou com Daniel 7, com aquele chifre pequeno de Daniel 7. Mas estava explicando a visão do capítulo 8, não estava? Mas fala, depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Conectou com a visão do capítulo 7, porque ali no capítulo 7 é o tempo do fim, é o estabelecimento do reino de Cristo. Então, Paulo tem tudo isso na mente. Olha só para Daniel 11, verso 21, onde começa o assunto do chifre pequeno de Daniel 8, mas também está relacionado com o chifre pequeno de Daniel 7. Não é personagens diferentes. Não é que a visão se cumpriu em Antioquia Epífanes, e aí vai se cumprir mais uma vez no futuro. A visão não se cumpriu em Antioquia Epífanes. Por acaso, no tempo de Antioquia Epífanes, foi o tempo do fim? O pecado daqueles quatro chifres chegaram no máximo? Porque fala na visão, quando o pecado desses quatro chifres, que foram para os quatro ventos do céu, chegarem no máximo, então se levantará o chifre pequeno. Isso aconteceu? O que aconteceu foi que Deus permitiu uma figura no passado, para a gente poder olhar para o passado e ter uma ideia do futuro. Mas o chifre pequeno de Daniel 8 é a visão do tempo do fim. Mas teve ali o seu início no tempo da Grécia. Realmente, Alexandre o Grande era o chifre grande, se quebrou e surgiram quatro no lugar. Não é verdade? Eu já expliquei nos vídeos, não vou explicar de novo. Mas isso daí que você tem que ter na mente, a visão se estende até o tempo do fim. E aí, no verso 21 diz, Depois se levantará em seu lugar um homem vil, esse é o homem do pecado, o qual não tinha dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. Eu já expliquei erros de traduções aqui nessas palavras. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. É esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Assista esse vídeo, é importantíssimo. Aqui tem erros de traduções, irmãos. Mas vamos continuar. E as forças inundantes serão varridas diante dele. Vai ser um homem que vai varrer todos os exércitos diante dele. Ele vai começar pequeno, mas vai ficar grande. E serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. Aqui está falando de um contexto histórico e se referindo a um contexto profético. Não tem como explicar tudo de uma vez. existe o contexto histórico e existe o contexto profético. No contexto histórico não é o tempo do fim, mas no contexto profético da profecia sim, é o tempo do fim. Para você entender aqui essa parte do príncipe do pacto, tem que ler Macabeus. E depois de feita com ele a aliança, usará de engano. É aquele homem que faz uma aliança com muitos durante uma semana, mas na metade da semana o que ele faz? Cessar o sacrifício contínuo. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Aí nesses versos aqui que eu vou pular, vai estar falando do conflito entre o reino do norte e o reino do sul, que é muito importante você entender. Reino do norte e reino do sul no contexto histórico e agora no contexto profético. Reino do norte Turquia Reino do sul Egito e depois tem o ocidente e o oriente as pernas da estátua que Paulo estava ligadíssimo quando escreveu o segundo até salão de essências 2 para a igreja. Aí no verso 31 diz E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário isto é, a fortaleza e tirarão o holocausto contínuo estabelecendo a abominação desoladora. Está vendo? Explicando a visão do capítulo 8. Ainda aos violadores do pacto os que abandonam a aliança ele perverterá com lisonjas mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui está a apostasia. Aqui está o homem do pecado sendo revelado. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos todavia muitos dias cairão pela espada e pelo fogo pelo cativeiro e pelo despojo. Quem são os entendidos do povo? Não estão sofrendo? E no verso 35 fala o porquê do sofrimento. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Olha a expressão. Pois isso ainda será para o tempo determinado. Agora olha o que Paulo escreve na sua carta. Se ele se engrandece sobre todo Deus e é o homem do pecado se coloca sobre todo objeto de adoração. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas é a boca arrogante do chifre pequeno de Daniel 7 e será próspero até que se cumpra a indignação pois aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais nem ao amor das mulheres nem a qualquer outro Deus pois sobre tudo se engrandecerá. Agora vamos pegar uma informação que está em Daniel 8 e não em Daniel 11. Daniel 8, 21 Mas o bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre que tinha entre os seus olhos é o primeiro rei é Alexandre o Grande. O ter sido quebrado levantando-se quatro em seu lugar significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação porém não com a força dele mas no fim do reinado deles desses quatro reinos que dois deles é hoje a atual Turquia e o atual Egito dois deles mas no fim do reinado deles quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo os pecados deles chegado ao fim e não chegou ainda levantar-se-á um rei feroz de semblante e que entende de enigmas entendido de enigmas essa é a palavra no original grande será o seu poder mas não por si mesmo Paulo quando somou isso daqui com Daniel 11 com a linha das 70 semanas com Daniel 7 com tudo ele falou opa grande vai ser o poder do chifre pequeno que vai honrar o Deus das fortalezas que é o diabo e diz grande será o seu poder mas não de si mesmo não por si mesmo então ele vai ter ajuda do diabo não é? e destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprover e destruirá os poderosos e o povo santo verso 25 pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem insegurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes é o que acontece em Daniel 11 12 mas será quebrantado sem o intervir de mão de homem ou seja ele não morre por mãos humanas mas morre pela vinda e a manifestação do Senhor Jesus aí ele pegou o profeta Isaías pegou outros profetas que mostram isso agora vamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 ora o aparecimento do inico é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira está vendo ele prospera ele destrói ele faz tudo mas não com a com a força de si próprio é a ajuda do Deus estranho que está em Daniel e com todo o engano da injustiça aos que perecem porque não acolher o amor da verdade para serem salvos esses são os que abandonam o pacto a aliança é a apostasia é por este motivo pois que não dão ouvido o amor da verdade a pregação do evangelho que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a mentira aí vai ter falso profeta aí vai ter tudo aquilo que está em Apocalipse a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça então irmãos é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo pode ver que eu falei que tem alguns erros de traduções não falei quem é detido quem o detém eu vou falar isso em outro vídeo mas já para deixar a resposta aqui para vocês vocês sabem que o chifre pequeno tem um tempo determinado para se manifestar ele não pode se manifestar antes que tenha os dez chifres na cabeça do quarto animal que está em paralelo com os dez dedos da estátua depois disso se levanta o chifre pequeno então o que está detendo esse personagem não é o arrebatamento da igreja porque Paulo não está falando que a igreja vai ser arrebatada antes aonde que Paulo falou isso e ainda ele está falando que a vinda do Senhor a nossa reunião com ele que é o dia do Senhor não acontece antes da apostasia da manifestação do homem do pecado é isso que ele está falando e Paulo fala vocês sabem o que está detendo ele para que ele seja manifestado na sua ocasião própria Paulo vivia no tempo de Roma se Paulo estivesse ensinando a estátua sobre a estátua para a igreja a estátua tinha duas pernas Roma ainda era só o ocidente algo tinha que acontecer no império romano para formar outra perna não é verdade? e depois ainda tinha os pés como que o dia do Senhor ia estar chegando? como que Paulo ia estar ensinando para a igreja o arrebatamento a qualquer momento? sendo que ele vivia no tempo do império romano ele sabia que era a era do ferro na estátua mas aonde aonde estavam as duas pernas no tempo de Paulo? ou será que Paulo era maluco de não olhar para Daniel 2? Paulo ensinava tudo isso aonde que estava ali o quarto animal com os dez chifres no tempo de Paulo? porque é só depois dos dez chifres que levanta o chifre pequeno e ele abate três ainda para ele poder conquistar os dez fora o conflito do rei do norte e do rei do sul a ir para ele se direcionar contra o santuário de Deus entende irmãos? então praticamente o que detém o anticristo é a ocasião própria e você sabe porque Paulo fala até que do meio venha a existir? é isso que está no grego no meio a palavra meio está no grego venha a existência porque é na metade da semana que todos vão ver claramente até judeus incrédulos incrédulos que não creem em Cristo mas não aqueles que vão abandonar a aliança e partir para o reino do anticristo mas no meio da semana quando ele fazer cessar o sacrifício contínuo todos aqueles vão entender vão se lembrar de Daniel então é no meio ele vem a existir como aquele que se declara Deus na terra por que no meio? porque Paulo conhece as profecias a última semana não chegou Paulo sabe que esse personagem faz uma aliança com muitos durante uma semana na metade da semana tem profecias essa última semana é o mistério de Deus no começo da semana tem profecias na metade da semana tem profecias e no fim dessa última semana tem profecias a profecia do início da semana é ele fazer uma aliança com muitos a profecia da metade da semana é fazer cessar o sacrifício contínuo tanto literal como espiritual e a profecia do fim da semana que está depois dos três tempos e meio é a vinda do ancião de dias e o estabelecimento da justiça na terra e se ele está estabelecendo uma justiça sobre o seu povo é uma justiça eterna aí se cumpre os sete pontos das setenta semanas que estão determinadas sobre o povo fim de transgressão fim de pecado expiação da iniquidade justiça eterna se cumpre aí se ela visão a própria visão que tem que ser selada é trazer a justiça eterna na terra a pedra batendo nos pés da estátua e derrubando ela ou o ancião de dias vindo no tempo do chifre pequeno e estabelecendo uma justiça eterna sobre o seu povo aí se cumpre a visão selou a visão sela a profecia porque a visão é a profecia e aí o sétimo ponto também por consequência disso é selado o santo dos santos é ungido e esse santo dos santos está se referindo a Cristo não está se referindo a um santuário terrestre porque se tivesse se referindo a um santuário terrestre no livro da lei o santo dos santos é ungido para começar sacrifício de animais entende? porque preciso ler o livro da lei para entender o que está em Daniel essas coisas eu vou estar explicando para vocês com mais detalhes nos próximos vídeos tá bom? espero que vocês tenham entendido Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e a gente se vê no próximo vídeo não se esqueça de compartilhar esse vídeo no Face as pessoas precisam conhecer esse vídeo e deixa o seu like no vídeo se inscreva no canal para você fazer parte do canal caso você não estiver inscrito Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Olá irmãos a paz do Senhor Jesus tudo bem com vocês? Donald Trump é amigo ou inimigo de Israel? Barack Obama é amigo ou inimigo de Israel? eu já vou responder essa pergunta já Trump não é amigo de Israel e nem inimigo agora Barack Obama ele é um inimigo de Israel eu vou explicar isso para vocês no decorrer do vídeo eu queria que vocês acompanhassem esse vídeo até o fim Olá pessoal eu sou o Luiz do canal Reino Eterno esse é um canal que também tem estudos bíblicos e o meu desejo é fazer com que muitos entendam a palavra de Deus não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus antes de começar esse vídeo irmãos eu fiz um vídeo chamado Os Caçadores do Anticristo é esse vídeo que está aparecendo aí na tela eu queria que vocês assistissem esse vídeo também pode assistir esse que vocês estão assistindo agora e depois assistir esse caso você não tenha assistido nesse vídeo aqui eu vou mostrar o porquê que Trump não é nem amigo e nem inimigo de Israel ele não é nem um Cristo e nem um anticristo quando eu falo Cristo eu me refiro ao ungido de Deus eu vi muitos irmãos na internet falando que Trump seria o anticristo por que que ele seria o anticristo? porque eu... porque eu... eu vou... Deus abençoe a sua vida